Para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti nas obras do projeto de integração do Rio São Francisco, as empresas construtoras têm vistoriado diariamente as estruturas do empreendimento. Além do trabalho de inspeção, funcionários participam de treinamentos sobre a importância de eliminar o transmissor da dengue, da febre chikungunha e do vírus Ica.